DJ DW Original é o homem da putaria Olha que piranha, escuta o que eu falo Olha, olha que piranha, escuta o que eu falo Tu vai me dar buceta dentro do céu tá adorado Tu vai me dar buceta dentro do céu tá adorado Vou fuder sua, você tá bem loucão de baseado Mas a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa rosa, farmacêutica DJ DW original, é o homem da casa rosa Olha que piranha, escuta o que eu falo Olha que piranha, escuta o que eu falo Tu vai me dar buceta dentro do céu, tá dorado Tu vai me dar buceta dentro do céu, tá dorado Tu vai me dar buceta dentro do céu, tá dorado Vou fuder sua, você tá bem loucão de baseado Vou fuder sua, você tá bem loucão de baseado Vou fuder sua, você tá bem loucão de baseado Vou fuder sua, você tá bem loucão de baseado Mas a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa rosa, farmacêutica Aê, é o mago da 17 Mas a pessoas rosa, você tá bem loucão de baseado Maracêutica Captione a Obrigado.